E eu fui ver mesmo de perto quando um tio meu, quando eu tinha 9 anos de idade, me levou para fazer um teste lá no clube, entendeu? Então foi a primeira vez que eu ouvi falar e também cheguei no Murumbi, né? Isso aí foi em 64, eu tinha 9 anos de idade, né? E aí eu nunca mais saí de lá, né? A gente concentrava com o Gerson, com o Pedro Rocha, com todos esses caras famosos, né? E aí mesmo no Murumbi, né? Porque a concentração era aí no Murumbi, né? No segundo andar do Murumbi. Então a primeira vez nem foi como profissional, foi que na época tinha o Dente de Leite, né? Jogadores de 13 anos, que foi na segunda inauguração do Murumbi, acho que foi em 69, eu acho, ou 70, uma coisa assim, foi em 70 que o São Paulo enfrentou o Porto no Murumbi, né? Até o São Paulo ganhou de 1 a 0. E nós fizemos a preliminar a garotada, a molecada, entendeu? Então eu já com 13 anos já joguei no Murumbi, justamente quando foi fechado o Murumbi. E aí depois, é claro, foi passando o tempo, passa as categorias, né? Aí comecei a frequentar o infantil, juvenil, né? E aí eu subi muito cedo, né? Eu com 17 anos já comecei a jogar no time profissional, entendeu? É uma ansiedade danada, né? A gente só fica ansioso de você, aquele corredor lá do túnel, lá fica gigante, parece que é uma coisa incrível, né? A gente fica nervoso, ansioso, né? Não dorme na véspera, né? E foi em 74 contra Curitiba, no Murumbi, né? Foi minha estreia, eu era muito jovem, muito garoto, né? E aí foi minha estreia como jogador, né? 2 de março de 75, começa o campeonato e o São Paulo larga com uma goleada. 4 a 0. Gol! Murici, camisa 8. Boa deixada de Murici. Murici, pode acontecer. Gol! Murici, camisa 8. Gol de Pedro. Ontem, Murici, foi confirmado que São Paulo fez a melhor campanha realmente, inclusive vencendo o seu principal adversário, o Palmeiras. Você gostou de sua atuação e de todo o time? É, o time do São Paulo ontem foi muito bem, porque no segundo tempo a marcação do Palmeiras era homem a homem, tentava dificultando o trabalho do São Paulo. Mas no segundo tempo eu acho que o preparo físico do São Paulo valeu, porque a moçada começou a se mexer, e aí foi que atrapalhou a defesa do Palmeiras. Eu acho que eu tive uma relação boa. Você no segundo tempo sentiu que estava jogando todo o seu futebol? É, no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Jair Gonçalves, onde eu ia ele estava atrás, então dificultava um pouco o meu trabalho. E no segundo tempo eu acho que ele pregou um pouco, aí facilitou para mim, eu me mexi muito, então ele não aguentou o ritmo. E eu acho que no segundo tempo eu joguei melhor. E a exibição do time todo em si? Em outras partidas agendeu mais? É, em outras partidas foi boa, você entende? Mas essa da partida contra o São Paulo foi um pouco inteligência, porque o Palmeiras se desgastou muito no primeiro tempo, e o São Paulo soube usar a cabeça e atacar e defender no segundo tempo. Luz em São Paulo, Terto recebe de Zé Carlos e cruza para o Camilu, do Muricy Ramalho tocar no canto esquerdo da meta de Zecão. 8 de junho de 75 no Pacaembu, está aí de novo para você. São Paulo fazendo 1 a 0, o Muricy Ramalho jogava demais, o Muricy está aí, hoje técnico da portuguesa Santista, ele poderia ter disputado a Copa de 78, hein? É a torcida do São Paulo procurando agora. Escanteio quebrado. Vai lá Nelson, Serginho, preparou? Muricy! Muricy Ramalho! Música Muricy Camisa Peito para São Paulo Muricy Empatada a partida no Pacembu Dezoito minutos, etapa final Um Palmeiras Um São Paulo Futebol Clube Atenção ele partiu Chegou na área Serginho Fintou o zagueiro, largou para Muricy O melhor futebol do mundo no 13 Consciência do Serginho Que frieza para alagar a bola para o companheiro Que vinha só Aos 44 e meio Outra vez Muricy Não é o alendo que está ali Muricy está aqui no meio Muricy agora Dali Muricy Camisa Oito para a equipe do São Paulo São Paulo e Portuguesa no Parque Antártica O ponta terto de novo Chuta de fora da área A bola desvia na zaga da Lusa E sobra para Muricy Ramalho Tocar na saída de Zecão Dia 2 de outubro de 75 No Parque Antártica São Paulo 1, Portuguesa 0 Uma boa bola para a área A defesa do Ramos ganha toda Gilberto tentando É uma boa penetração de Gilberto agora Chance do São Paulo Sai mal o goleiro Rocha Muricy atirando São Paulo marcando agora Houve a tentativa ainda de defesa Por parte do zagueiro Dutra Mas a bola penetra E o São Paulo consegue o seu primeiro gol Em Belém do Pará Diante do Clube do Remo Agora alterado o placar Clube do Remo 2 1 para o São Paulo Ademir Penetração de Liminha A chance é boa Cruzou, adiantou-se demais Mauro Betonho, olha o teto atrás dele Agora, Muricy, caprichou Guardou Guardou Muricy 2 a 0 para o São Paulo Chico de Assis No lance de Liminha Quando ele jogou para trás Para Mauro já era para ter saído Ramalho São Paulo e vitória pelo Campeonato Brasileiro Muricy Ramalho enganava muito Era uma enceradeira Mas de vez em quando jogava bem Serginho O melhor futebol do mundo no 13 Abre-se o placar pelo São Paulo A 44 e meio E dois já correm para o Bandeira Chico Um bolão A bola não chega aos pés de Rocha Mas chega no de Muricy Olha que boa abertura Chance Terceiro gol do São Paulo